Olá, aqui é o Carlos Vieira e neste vídeo irei falar sobre os cursos de formação do IEFP e como é calculado o valor da Bolsa de Formação Mensal que é paga aos formandos. Por isso, continuo assistindo. Se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O IEFP, Instituto do Emprego e Formação Profissional, tem por missão promover a criação e a qualidade do emprego e combater o desemprego, através da execução de políticas ativas de emprego, nomeadamente de formação profissional, sendo que as formações normalmente são remuneradas. Vejamos então como é feito o cálculo da Bolsa de Formação Mensal que é paga aos formandos, sendo que esta fórmula, que está aqui a ser apresentada no ecrã, é válida para formandos de cursos 7, ou seja, cursos de especialização tecnológica, EFA, ou seja, cursos de educação e formação de adultos, FM, formação modular, PPT, português para todos, VA, vida ativa, concorrentes WorldSkills, etc. Então, o VBP, que é o valor mensal da Bolsa de Formação a pagar, é igual ao NHF, que é o número de horas de formação frequentadas pelo formando, multiplicado pelo VB, que é o coeficiente da Bolsa, que pode ser 35% ou 50% do IAS, conforme o caso, que eu irei explicar mais adiante, multiplicado por 12, que são os meses do ano, a dividir por 52, que são as semanas do ano, vezes 30 horas. Como está aqui indicado, a Bolsa pode ter um valor máximo mensal de 35% ou 50% do IAS. Normalmente, o valor máximo mensal elegível corresponde a 35% do IAS, mas pode acender a 50% quando os destinatários forem pessoas integradas em vida ativa qualifica mais ou pessoas com deficiência ou incapacidade. De referir ainda que esta Bolsa de Formação é atribuída a formandos em situação de desemprego com idade igual ou superior a 23 anos, mas não é atribuída a desempregados subsidiados, ou seja, pessoas que já estejam a receber o subsídio de desemprego. O valor do IAS, indexante de apoios sociais para o ano de 2023, é de 480,43 euros. E assim sendo, um formando na situação 1, poderá receber no máximo 168 euros por mês, que é 35% do valor do IAS. Enquanto que para um formando na situação 2, o máximo da Bolsa é de 240 euros, ou seja, 50% do IAS. Os formandos dos cursos de aprendizagem recebem Bolsa de Profissionalização e não Bolsa de Formação, sendo que a fórmula de cálculo é a mesma, mas o valor da Bolsa só pode ir até ao valor máximo mensal de 10% do IAS, ou seja, 48 euros. Fazendo aqui os 480,43 vezes 0,1, que é o máximo, dá os 48 euros. Para além da Bolsa de Formação, os formandos também têm direito aos subsídios previstos na lei e que estão aqui indicados. O link para este fecheiro irá estar disponível abaixo na descrição do vídeo, caso você deseje ver todos os detalhes acerca dos subsídios que são atribuídos e também sobre as fórmulas de cálculo. Agora que já sabe como é feito o cálculo do valor da Bolsa de Formação do IAFP, vou explicar de seguida como encontrar as ofertas de formação no site do IAFP. O endereço do site é iefp.pt e após aceder ao site, deve colocar o cursor sob a aba Formação e clicar aqui na opção Ofertas de Formação. Aqui em Localidade deve digitar a sua cidade e caso a sua cidade não esteja na lista, deve optar pela cidade mais próxima. A título de exemplo, vou digitar Lisboa e vou clicar aqui na opção Lisboa. Como pode ver, neste momento existem 108 cursos do IAFP disponíveis para Lisboa. O passo seguinte será refinar a nossa busca usando os filtros disponíveis aqui na coluna esquerda e que são Saída Profissional, Habilitações de Acesso e Modalidade de Formação. Se você já sabe que tipo de curso procura, o melhor será procurar por Modalidade de Formação e selecionar o tipo de curso. Como pode ver, existem cursos de Educação e Formação de Adultos, Formação Modular, Cursos de Aprendizagem, etc. Contudo, se não souber qual a modalidade de formação que encaixa no seu perfil, a melhor solução será selecionar as suas habilitações de acesso de entre as opções aqui disponíveis. Imaginando que você já concluiu o décimo segundo ano, poderia clicar aqui na opção Igual ou Superior ao Décimo Segundo Ano. E são mostrados aqui os respectivos cursos. Depois, para ver mais detalhes, apenas tem que clicar no respectivo link do curso. Eu vou abrir, por exemplo, aqui o curso de Técnico de Massagem de Estética e Bem-Estar e como pode ver, trata-se de um curso de Educação e Formação de Adultos, nível 4, que irá decorrer da parte da tarde, é presencial em Lisboa e tem início previsto para 23 de Outubro. Pode ver ainda que se trata de um curso para desempregados com idade igual ou superior a 18 anos e habilitação igual ou superior ao décimo segundo ano. e aqui na página do curso também poderá fazer a sua pré-inscrição se for do seu interesse. Bem, espero que tenham gostado do vídeo e se tiver alguma dúvida ou questão, não hesite em escrever nos comentários. Obrigado por assistir até ao final. Obrigado por assistir até ao final.